Música 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 E se superar a Ximeão, vai crescer um bom arras E adeus pro pareio, e adeus em dia, que nem eu te disser É que não é contigo, é que não se grá Porém toda a vida eu te disser, é que não irá contigo, é que não irá E se superar a Ximeão, vai crescer as águas E de longe começam a entender Que é a filha, que é feio de Deus Arrua, 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 arrua e arrua Pois em tomasse a água com a mão, que levasse a boca Este seria, porém que praixasse e perda a tua bênção Este voo faria E o que eu te enxergar, naquele momento Este voo faria, entre os meus meus filhos Somente trezentos Mas trezentos com cozinhas, trezentos com tampão Trezentos com rochas, trezentos com fogo Trezentos com a igreja, trezentos corajosos Trezentos quebradeiros, trezentos valorosos Porque Deus, quando entra na terra É dele, o romano É dele, a estratégia Falta quebrar o campo Arrua, arrua, arrua Não tem dinheiro em frente O trabalho de um reto É vitória, 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 vitória Vitória, 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 vitória É dele, a estratégia Não tem dinheiro em frente E o resultado é vitória Vitória, 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 vitória Vitória, vitória, vitória Sebre, quebrar o mundo Não tem dinheiro em frente É o sol da luz Trazentos 검살� traduco Mais trezentos com cozinha Trezentos com cantar Trezentos com rochas Trezentos com fogo Trezentos competências Trezentos balachotos, trezentos recadeiros, trezentos rolosos Sinto em raiva, não tem nem Deus, 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 Deus Foram os olhos, Deus, 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 Deus Deus, Deus.